Dia, todo dia, dia Mas eu não tô afim, vou pra academia Tento seguir a Bíblia Só que eu já fui longe de menos havido Todo dia uma mina Não sei o que fazer com essa energia Ela é uma vampira Muito tóxica, só que vicia Sonhos são reais Pesadelos se tornam reais também Tive que passar Essas fatos que me fizeram crescer Olha pra mim agora Independente, fazendo acontecer Comprei um carro, uma moto Ano que vem, vou ter uma casa com seis Fazendo alcançoar o que eu passei Com o que pessoas lidei Já quase morri por causa de um copo Que nem fui eu que dei Contando vermelho Depressão, mas nunca parei Nunca esqueci por quem, por que De onde que eu comecei? Amigo da insônia Vamo fazendo dinheiro até dormindo É como eu queria Que a semana não acabasse domingo Manda vir as tax pelas cartas Lá de Puerto Rico Amigo vem na caixa, não fala em ML Só fala em Lido Se a minha mãe sabe o quanto foi difícil Chega a ter aqui fazendo esse dinheiro Já fui rejeitado por tudo e por todos Eu continuei porque eu sou verdadeiro Não faço por fama, eu não faço por rap E eu faço essa porra pra deixar o herdeiro Tirar minha família, os amigos da lama Pra você é besteira, pra mim é um prêmio Em São Paulo não tem amor Só vou sair daqui mais rico, mas cadê amor? Depressão, tristeza, você vale a sua conta bancária Conta essa pagoa, o que que vale a sua conta bancária? E aí como fico? Ver meu pai chorando na escada E a fome batendo na minha janela Foi difícil ser Eu quase entrei pra vida e roda Eu acreditei Hoje eu quis escrever a minha jornada Percebo o quanto andei O jogo só começou Eu nunca me intimidei As ruas já sabem quem sou Onde andei? Direção questionei Todos os problemas lidei Meus inimigos visei Eu não me antecipei Nunca mencionei Esses manos não sabem Sigo em busca, um corre por vez A grana do mês, no coffee não cabe Junto se queixa, eu só registrei Só mais uma vez as portas se abrem Sonhando em ver meus manos burguês E o que a gente fez não vai ser só fazer Mesmo desde o início É o meu melhor na faixa, ostrito esse flow Só vai fechar comigo Tava no começo e não se mencionou Quem soma já sabe disso Mas correndo ainda nem começou Não tenho foco nisso Olha o pato aqui contando as horas pro show Quando eu caso no show Eu vejo os fãs Eu lembro de quando eu não tinha nada Não sabe de nada Eu lembro minha mãe falando pra mim Não sei que se é vida Mas hoje eu falo tudo que eu fiz Trap salva minha vida Eu perdi tudo quando saí de casa Vim pro Brasil ele chama de nana Tentações E cresce a Deus não cabe em cana Estou no foco Se o caminho é bem longe da bala Eu vou longe Porque esse é o poder da palavra Direto pro pódio Porque eu sigo o poder da palavra Eu fico no ódio Tem poucos com muito e muitos com nada Eu fui visitar minha avó Geladeira tinha na mão Vou ficar puro Vou entrar na vida errar Vai esquecer os problemas Vai esquecer os problemas Vou tacar fogo na bomba Vai esquecer os problemas Pra me livrar os problemas Eu sigo minha rotina Todo dia é dia Me senta a fim Vou pra academia Esquece o passado Retirando a minha senhora do véu Por onde andei Eu percebo que o jogo só começou Eu me senta a fim Eu me senta a fim Eu me senta a fim Para que me trouxe Putsi n**** cross me by my side Got a tidy clip Now é fai Everyday, eu vou SILAR You obviously see me se she wanna die As you gang E an and again Bangs on a n*** head of nine Pull up I ain't have my face Dirty lions on a n**** case Back 30, now é n**** fake Chasing paper Now I'm self-paced Now n****s take a selfie To pesado, tipo Bruce Lee Fala isso porque lutei e também porque vence Eu pego o pique ou não acompanha, tem uns que não aguento o baque Quando não tinha nada não vi arrisco, vi oportunidade Nem acredito quando lembro de algumas coisas que fiz Mas sem Cris me jogo de novo caso eu precise Nunca parei meu correio, é isso mesmo Se tivesse falhado ia falar, então agora fala mesmo Que eu conquistei e tô fazendo Adidas que não tem na loja, tô portando vários sem pol Não atrás de peru eu vim, foi pra fazer negócio Pra nós que somos pretas, os clichês são outros Nem botou fé na ideia, quando era só um sonho Nós pode fechar negócio, mas valores são outros Dinheiro é o de menos e hoje nós vai pro bega Os amigo avisou que cantou o rela De baile em baile, fechando garrafa Eu e a Joyce, rica bem novinhas Patroas não funcionárias Gata, cê vai morrer seca se esperar Amor desses caras Esquece, vai atrás da mala do malote Mete e marcha Hoje ele fala que sempre me amou Ela diz que sempre adorou E quem jogava contra Diz que é a favor e que é feliz Ele quer a voz Está porque eu sou bonito e puro Não, não tem caô Faz o favor de não esquecer Eu não preciso Só quero você Foi essa buceta Faz ele querer Querer esse cantor Só pra fazer uma de amor Pra elas pode ser o cara do ano Mas pra nós você é só um mano Menospreza Hoje tá babando Não me pararam Os comentários Nem a maldade Na internet Já me zoaram Por nem ter O da passagem Hoje não é esforço Bebe a vontade E é mandado Surte quando meu som bate Se hoje não der Amanhã eu tento de novo Não posso desanimar E desapontar minha família Minha mãe sempre disse Que eu sou um menino de ouro Mas como eu sou teimoso Só a dor me ensinaria E eu tive que sentir pra prender Todas minhas cicatrizes me fizeram crescer Em dias de sol eu só vi chover Procuro mas não acho motivo pra arrepender Deus que me abençoou Por isso que eu já tô onde eu tô Se isso te incomodou Tampo os ouvidos que eu tô em terror Sei muito bem meu valor Faço isso porque tenho amor Canto esqueço minha dor Tanto money que me dá até pavor Você me viu sem dinheiro na conta Você me viu contando com os parceiros Fácil tá fechado mas os que somam da antiga Hoje eu conto no dele Eu não conto vantagem Só conto comigo E na vida a atitude é um preço Depois de contando histórias e linhas Eu pude contar as barras de dinheiro E forte Sempre contando com Deus e os meus Fechando com quem fechou Quando o Kian era um molecote Que cantava funk na praia E apenas contava café e a sorte E hoje vocês podem contar que minha vida é praia Isto e também resort Isso que pode Como que eu tô faturando Que o preto conta igual branco Mesmo eu sendo melhor que os brancos Essa porra é verdade e não é conto E te espanto por falar as verdades Que ninguém te conta em linhas Mostrar a vivência que de onde vim Você aprende desde criança E a esperança que eu não tenho mais Com desemprego O preconceito Sendo forjado porque a ameaça de vida Pra eles é um preto E tem que ouvir que a farda é a nossa esperança Será que estão ao nosso favor? Então deixa que exponham Que a mídia não conta Alô, anca arrasta Tamo dando grau na frente da praça Traz os real não os que arrasta Deus todo mal de perto afasta O que me corrói hoje tem um blast Era pique cinema filme Hollywood Pode ser o Pelé Mas não vale o que é Se não ter um pouquinho de humildade e atitude Ideologia Robin Hood Ganha dos boy Leva pra quebrada O beijo sabor de tutti frutti Como espírito podre que não vale nada Porra Os menor que é as mil Fala dinheiro nos beats de drill Os clipes pesados Os graphes pesados Os sentimentos nos versos mó frio Eu quero paz não só dinheiro Mas até na paz ele tá no meio O que adianta eu chegar lá Se quando eu chegar não me sentir inteiro Eu quero a paz não só dinheiro Mas até na paz ele tá no meio O que adianta eu chegar lá Se quando eu chegar não me sentir inteiro Porra Eu acho que eu vou ficar Estou aqui Eu quero paz Eu quero paz Tres Obrigado.